Bom dia, turminha! Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de matemática de hoje. Hoje nós vamos começar a ver sobre a subtração, tá bom? Abram o livro de vocês aí para mim, por favor, na página 178. Página 178. Aí na página 178 nós vamos começar a ver sobre a subtração. Eu já conversei um pouquinho com vocês sobre isso e agora nós vamos ver aqui no livro. Subtração. As pessoas que vivem no ambiente rural desenvolvem muitas vezes atividades ligadas ao cultivo de plantas e animais. Pedro mora no campo e nas suas horas livres gosta de ajudar sua família nas plantações. Em um canteiro há 65 pés de alface. Pedro já colheu 33 pés. Quantos pés de alface ainda não foram colhidos? Então vamos lá, ó. Bom, na plantação existem 65 pés. Já foram colhidos 30 e 3. Então eu tiro esses 30 e 3 que já foram colhidos, né? Gente, é a subtração normal, como nós sempre vemos, né? 5 menos 3, 2. 6 menos 3, 3. Tá bom? Então está aí. Veremos também quatro maneiras diferentes de chegar ao resultado dessa subtração. Usando o ábaco, com o ábaco, com o ábaco, com o ábaco, com o ábaco, é o processo contrário da subtração. Então tem lá 65, 6 dezenas e 5 unidades, menos 33. Tiro 3 dezenas, tiro 3 unidades. Vão ficar, então, 3 dezenas e 2 unidades, tá? Como no algoritmo usual que nós já fizemos. Quando efetuamos o cálculo no ábaco, subtraímos sempre unidades de unidades, dezenas de dezenas e assim por diante. Neste exemplo, efetuamos as seguintes operações. 5 unidades menos 3 unidades, que é igual a 2 unidades. E depois nós fizemos 6 dezenas menos 3 dezenas, que é igual a 3 dezenas. Logo, 3 dezenas mais 2 unidades é igual a 32, tá? A subtração com o apoio da reta numérica. Podemos calcular a subtração 65 menos 33 com o apoio da reta numérica. Diferente da adição, aqui a reta vai pra trás, ela vai tirar, ela vai diminuir, vai subtrair, tá? Primeiro, localizamos o número 65 na reta, tá? E em seguida contamos 33 para a esquerda, tá? Pra diminuir. Então, olhem lá, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33. Eu tirei 33. Então, eu cheguei aqui no número 32, tá? Observe que para realizar uma subtração, os números terão sempre colocados para a esquerda. Ou seja, em ordem decrescente, vai diminuir, decrescer, tá? Continuando a subtração por decomposição. É o mesmo processo da adição, só que nesse caso é subtraindo, tirando, diminuindo, tá? Para resolver a subtração por decomposição, é necessário separar as dezenas das unidades. Então, fica aqui 65, fica 60 mais 5. E 33 fica 30 mais 3, tá? Em seguida, subtraímos as dezenas das dezenas, as unidades das unidades. E aí a gente soma no final, tá bom? E por algoritmo usual da subtração, para calcularmos a subtração 65 menos 33, podemos também utilizar o algoritmo usual, que é o que a gente já conhece, que é o sistema que nós já fazemos, tá? Iniciamos colocando os números organizados na vertical, ou seja, em pé. Unidade com unidade, né? Unidade com unidade, dezena com dezena, tá? Nesse tipo de subtração, sempre iremos colocar o número maior em cima, conforme eu sempre ensinei para vocês. Número maior sempre em cima e o menor embaixo, tá? Então, ficou aqui 65 menos 33. Com os números alinhados, vamos colocar o resultado da subtração das unidades. Então, 5 tira 3, igual a 2. E aí vamos para o resultado das dezenas. 6 menos 3 é igual a 3. 32. Então, 65 menos 33 é igual a 32. Ficaram, então, no canteiro, 32 pés de alface, tá? Crianças, nós vamos treinar mais aí a subtração. Eu vou explicar para vocês o processo da subtração, utilizando a questão da dezena que eu expliquei para vocês. E no livro, essa parte é da subtração. A próxima aula, nós iremos começar com a multiplicação, a tabuada, tá bom? Um beijo para vocês.